Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio. Eu desejo a você muita saúde e muita paz no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado produtivo do agronegócio no segundo trimestre desse ano. Você vai ver que a vulnerabilidade financeira de um número crescente de produtores pode ter impactos no setor agropecuário. Você vai acompanhar uma conversa que eu vou ter com Sérgio Costa. Ele é engenheiro civil e ambiental. É mestre em geotecnia e geossintéticos da Nortene. E nós vamos falar da segurança que é importante na hora de instalar reservatórios de água para irrigação. E você vai ficar com o comentário do Dr. Leandro Marmo. Ele é o CEO e sócio da João Domingos Advogados. E ele vai falar sobre recuperação judicial no setor do agronegócio e que teve aí um crescimento de 80% nesse ano. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado produtivo do agronegócio no segundo trimestre desse ano. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, divulgou a avaliação do segundo trimestre de 2024 sobre o abate de bovinos, suínos e frangos. E de acordo com as avaliações preliminares, os três setores demonstraram crescimento em comparação com o mesmo período do ano anterior. O abate de bovinos teve um crescimento expressivo, registrando um aumento de 17,2% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Foram abatidas 9.940.000 cabeças, o que também representa uma alta de quase 7% em comparação com o primeiro trimestre deste ano. A produção de carcaças bovinas alcançou 2.570.000 toneladas, com um acréscimo de 17% em relação ao mesmo período do ano passado e um aumento de 7,3% frente ao trimestre anterior. Já a suínocultura também apresentou crescimento com 14,5 milhões de cabeças abatidas no segundo trimestre deste ano, representando um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2023 e 4,3% em comparação com o primeiro trimestre deste ano. O peso acumulado das carcaças suínas foi de 1.340.000 toneladas, com um crescimento de 0,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 4,8% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Já o setor de frangos, carne de frango, não foi diferente, com 1.610.000 milhões de cabeças abatidas no segundo trimestre deste ano. O aumento representa 3,2% em comparação com o segundo trimestre de 2023 e 1,1% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O peso acumulado das carcaças de frango foi de 3,4 milhões de toneladas, mostrando um aumento de 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 1,9% em comparação ao trimestre anterior. A produção de ovos de galinha alcançou 1,150,000,000 de dúzias no segundo trimestre deste ano, registrando um aumento de 9,1% em comparação ao segundo trimestre do ano passado e de 5% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Um outro mercado que também cresceu foi o de leite cru, que no segundo trimestre de 2024 totalizou 5,8 bilhões de litros, com um leve aumento de 0,4% em relação ao mesmo período de 2023, porém com uma queda de 6,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Já a aquisição de couro pelos curtumes registrou um aumento significativo de 17% em relação ao segundo trimestre de 2023, somando 10 milhões de peças de couro bovino e um crescimento de 8,2% em relação ao primeiro trimestre deste ano. E agora você vai ver que a vulnerabilidade financeira de um número crescente de produtores pode ter impactos no setor agropecuário. Um levantamento recente da Serasa Experian revelou que no primeiro trimestre deste ano, 106 produtores rurais no Brasil entraram com pedidos de recuperação judicial. É um número alto. E esse número pode parecer pequeno se comparado ao total de profissionais do campo que ultrapassa 5 milhões. Mas o crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano passado, 2023, quando foram registrados apenas 17 pedidos, é muito preocupante. O aumento de seis vezes no número de recuperações judiciais reflete as dificuldades enfrentadas por muitos produtores. Entre as principais causas apontadas para analistas estão a queda nos preços das commodities, as quebras de safra devido a problemas climáticos e os elevados custos com insumos que têm pressionado as margens de lucro e desequilibrado as finanças do setor. Embora o número absoluto ainda não representa uma crise generalizada, o rápido aumento dos pedidos de recuperação judicial serve como um sinal de alerta. Essa vulnerabilidade financeira de um número crescente de produtores pode ter impactos em cadeia, afetando desde a produção agrícola até o abastecimento de alimentos e a economia nacional. O cenário também evidencia a necessidade de políticas públicas mais robustas para apoiar os produtores rurais em momentos de adversidade, garantindo a sustentabilidade econômica do setor e a segurança alimentar do nosso país. A capacidade de adaptação e resiliência dos produtores, ela vai ser crucial para enfrentar esses desafios e evitar que essa tendência se agrave agora nos próximos meses. E agora você vai ver que o mercado de confinamento de gado, ele teve um crescimento no volume de animais engordados. Esse volume de gado bovino em confinamento cresceu 32% nos primeiros sete meses deste ano aqui no Brasil, em comparação com o igual período do ano passado. Pelo menos é o que mostram dados da Ponta. Ponta é uma empresa de tecnologia focada na gestão da informação e da precisão na pecuária. E ela é responsável pelo gerenciamento de informações de mais de 7 milhões de cabeças de gado por ano em todos os sistemas produtivos. Esse estudo, ele mostra ainda um comportamento, vamos dizer assim, distinto entre as regiões sudeste e a região centro-oeste. Enquanto o rebanho confinado do sudeste cresceu 34%, o do centro-oeste se manteve praticamente estável, registrando um aumento de apenas 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado do centro-oeste é fruto da redução de 11% do rebanho, vamos dizer, confinado em Goiás. Já o Mato Grosso apresentou um aumento de 21% da entrada de animais em confinamento no período. O crescimento registrado no volume de animais confinados no país vai na contramão do desempenho do preço da rouba do boi gordo, que caiu 8,16% no mesmo período, ou seja, de janeiro a julho, segundo a cotação do CPEA-ESALC da USP. Apesar de a cotação ter alcançado o menor valor em junho e estar em recuperação, continua abaixo dos R$240. Para quem está contando apenas com a melhora na cotação do boi gordo para garantir o resultado, o cenário não é muito animador. Entretanto, se o pecuarista estiver preocupado com a margem, que é o que sobra no bolso ao fim de todo o seu trabalho, a história é outra. E considerando o aumento da entrada de animais no confinamento neste começo de ano, em relação ao ano passado, fica claro que o confinador está aproveitando a queda no custo alimentar para trabalhar estocado e garantir a margem dos animais do primeiro giro. Pelo menos é o que disse o CEO da empresa Ponta. E agora você vai ficar com o comentário do doutor Leandro Marmo, que é o CEO e sócio da João Domingos Advogados, que vai falar sobre recuperação judicial no setor agropecuário e que teve agora um crescimento de 80% neste ano. Confira. Pedidos de recuperação judicial no meio rural cresceram 80% em 2024. Os primeiros três meses do ano marcaram um aumento notável nos pedidos de recuperação judicial por parte dos produtores rurais. Esse aumento é atribuído a vários fatores que têm pressionado o setor rural, incluindo a queda nos preços das commodities, quebra de safra por condições climáticas desfavoráveis e custos elevados com insumos. Lembrando que o principal e mais caro insumo atual do produtor rural é o dinheiro. O passivo que o produtor rural tem carregado está extremamente caro, com taxas de juros entre 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ao ano ou mais, sendo absolutamente impagável e incompatível com a margem de lucro que vimos no ano passado, neste ano e que, lamentavelmente, também veremos no próximo ano de 2025. Esses desafios têm levado a um desequilíbrio financeiro significativo para muitos produtores. Mais de 90% dos produtores rurais brasileiros, ou seja, mais de 4 milhões e 500 mil produtores rurais, na nossa leitura. Diante deste cenário, a recuperação judicial surge como uma ferramenta estratégica para que os produtores possam reestruturar suas finanças. Este procedimento legal permite aos produtores uma oportunidade para organizar as dívidas e planejar um retorno às atividades com bases mais sustentáveis. A tendência é que o número de pedidos de recuperação judicial continue a aumentar. E com razão. Muitos produtores profundamente endividados devido às adversidades econômicas e climáticas veem, na recuperação judicial, a única opção para ao menos manter as suas atividades produtivas sem perderem todos os seus bens. Este é um procedimento legal e legítimo, amplamente utilizado por diversos setores, incluindo revendas e outras empresas que tanto criticam o agro. Portanto, não é justo que os produtores rurais sejam discriminados por recorrer a essa ferramenta para se manterem operacionais durante essa crise devastadora que assola o país, mantendo sua produção, gerando emprego, gerando renda, pagando impostos e, quem sabe, num futuro próximo ainda aumentando essa capacidade produtiva. A necessidade desse recurso reflete a realidade atual do mercado e sublinha a importância de disponibilizar tais mecanismos legais para garantir a continuidade das operações rurais essenciais para a economia do país. E depois do intervalo, nós vamos falar dos programas sociais e benefícios governamentais para pessoas envolvidas em invasões de terra ou prédios públicos. E você vai acompanhar uma conversa que eu vou ter com Sérgio Costa. Ele é engenheiro civil e ambiental e mestre em geotecnia e geossintéticos da Nortene. E nós vamos falar da segurança que é muito importante na hora de instalar reservatórios de água para irrigação. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora você vai ver como ficam os programas sociais e benefícios governamentais para pessoas envolvidas em invasões de terras ou prédios públicos. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, ela aprovou agora um projeto de lei que endurece as regras para o acesso a programas sociais e benefícios governamentais para pessoas envolvidas em invasões de terras ou prédios públicos. De acordo com o texto aprovado, os indivíduos envolvidos, direto ou indiretamente nessas invasões, serão impedidos de participar de Programa Nacional da Reforma Agrária e de licitações públicas, além de ficarem excluídos de incentivos fiscais e creditícios por um período de dois anos após a desocupação do imóvel. E durante esse período também não poderão receber benefícios como Bolsa Família, entidades que apoiarem essas invasões também serão proibidas de contratar com o poder público em todas as esferas de governo. A relatora do projeto, deputada Ana Paula Leão, lá de Minas Gerais, ela defendeu as medidas, afirmando que elas reforçam a legalidade e garantem o uso adequado de recursos públicos. E esse projeto de autoria do deputado Lázaro Botelho, lá do Tocantins, faz parte do pacote anti-invasão proposto pela Frente Parlamentar da Agropecuária. O próximo passo para o projeto é a sua análise e essa análise vai ser feita pelas comissões de Finança e Tributação, de Constituição e de Justiça e também de Cidadania. Se aprovado, vai seguir para a votação na Câmara e no Senado. E agora eu vou conversar com o Sérgio Costa. O Sérgio, ele é engenheiro civil e ambiental e ele é mestre em geotecnia e geossintéticos da Nortene. E nós vamos falar de um tema interessante, que é a segurança, que é muito importante na hora de instalar reservatórios de água para irrigação. Sérgio Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, para falar de um tema muito interessante, que é, vamos dizer, a matéria-prima para irrigação, que é o armazenamento de água. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Antônio. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tópico tão importante para o agronegócio. E, principalmente, considerando aí as novas variações climáticas e como que a gente precisa lidar com isso. É verdade. Bom, a empresa que você trabalha, a Nortene, já é uma empresa que está radicada no Brasil já há muitos anos. E a Nortene, vamos dizer assim, se especializou nesse setor também de reserva de água, guardar água para poder utilizar em sistemas de irrigação que estão crescendo muito, principalmente Goiás e a região do Mato Piba, mais especificamente na Bahia. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem visto uma necessidade crescente de reservar água, então é como eu comentei. A gente tem uma questão, primeiro, ambiental, então cada vez menos chove menos, chove mais, e às vezes essas chuvas não são tão centralizadas, o que pode afetar a produção. E também a questão da própria perda da água, porque se a gente pensar que toda a água que infiltra é perda econômica para o produtor, então colocar uma manta sobre o reservatório impede que haja essa infiltração de água. Consequentemente, ele reduz a perda por infiltração de água que pode ser utilizado aí na lavoura. A gente estima que mais ou menos 10 a 15% de todo o volume de água reservado, um reservatório de água, ele pode ser perdido simplesmente por infiltração. Então, com isso, a gente consegue resolver o problema com as mantas. É, e além de não perder a água por infiltração, a gente também consegue, vamos dizer assim, controlar a quantidade de água muito mais corretamente do que se estivesse numa situação, vamos dizer, normal, sem essa manta, né? Exatamente. O primeiro ponto é isso que eu comentei, é a questão da infiltração, né? Só que, além disso, tem outros pontos. Então, quer dizer, para alguns vazamentos, então, para evitar esse tipo de outro tipo de perdas, a gente põe a manta para garantir que o volume de água comprado pela outorga e o limite que ele vai usar é praticamente o mesmo, ou muito próximo. Ô, Sérgio, é claro que essa lona, vamos dizer assim, essa membrana, como ela é chamada tecnicamente, ela é de uma espessura grossa para poder aguentar tanto a pressão quanto, vamos dizer assim, ela tem uma durabilidade maior, né? Uma manta dessa daí, uma membrana dessa, ela dura quanto tempo num reservatório? A vida útil dela é muito grande, porque, basicamente, ela é um plástico, assim, em linhas gerais para o telespectador entender, é um plástico feito para durar, né? Então, ele é, ela, as geomembranas são aditivadas, ela tem uma resina própria específica para essa aplicação para garantir que a durabilidade dela não se perca. A gente tem obras com mais de 30 anos em pleno funcionamento. O que a gente percebe, que sempre que a lona existe tem algum probleminha, nunca é por conta do material, mas sim algum fator externo. Por exemplo, algum animal que caiu no reservatório, e, às vezes, no desespero de querer sair, ele acaba rasgando a manta. Alguém que vai fazer alguma manutenção e deixa cair alguma ferramenta no material. Então, os separos do material acabam sendo muito mais por um efeito externo do que, de fato, com o material em si. E ela consegue proteger mesmo contra infiltração? Exatamente. A permeabilidade dela é muito baixa. Para você ter uma noção, assim, um milímetro de geomembrana representaria mais ou menos uns 50, 60 centímetros de solo compactado. Então, a gente tira aí uma diferença de mais ou menos uns 100 mil, mais ou menos nessa ordem de grandeza, diferença de um solo compactado para uma geomembrana de um milímetro. Quer dizer, na verdade, eu vou fazer um... Vamos dizer assim, para a gente tentar entender. Eu vou fazer um buraco no chão. Esse buraco, vamos dizer assim, ele vai sofrer. A gente vai ter que dar uma compactada nele, correto? Correto. Mas não precisa ser aquele... Colocar concreto. Enfim, abre esse buraco, faz-se esse pisoteio para ele ficar firme e a gente vem com a manta e cobre esse buraco com a manta e automaticamente já pode colocar água nele sem problema nenhum. Exatamente. O processo é exatamente esse. A gente primeiro vai, escava a terra, dependendo aí do formato do reservatório. Depois, tira-se os materiais mais pontiagudos que podem perforar o material, como às vezes uma pedra, raiz de árvore, alguma coisa que esteja ali que possa realmente furar o material. Feito isso, feito o solo compactado, é só colocar a geomembrana por cima. Terminou a instalação da geomembrana, o reservatório já pode entrar em operação. E como tu disse, não precisa usar concreto, não precisa usar aço. Basicamente, é só a lona e só, basicamente. Agora, ele tem que ter, é claro, feito essa parte de cobertura desse buraco, desse local, desse recipiente que vai receber a água, ele tem que ter alguma distância, alguma metragem a mais fora. E essa metragem que fica fora, esse resto dessa manta, vamos dizer assim, ele pode ser colocado terra, brita, o que pode ser colocado para segurar essa... Geralmente, o que o pessoal faz, ele faz uma canaletinha, escava mesmo, de 50 centímetros, coloca essa manta na canaleta, e depois você cobre a canaleta com a terra mesmo. Então, o próprio material da obra, você coloca. Então, você escava, coloca a geomembrana, e depois a terra de novo, com o mesmo material. Então, não há necessidade de eu comprar qualquer outro material, brita, ou mesmo concreto, para fechar essas ancoragens. Agora, Sérgio, só para a gente finalizar, vamos supor, qual que é a largura dessa manta, a largura máxima que ela tem? No padrão, geralmente, entre 5,90 por 100 metros, tá? 5,90 por 100 metros. Vamos supor que eu tenha lá, eu precisei de 5,90, depois um outro rolo de 5,90. Como é que fica a emenda disso? Basta colocar uma em cima da outra, assim? Uma de entrar um metro, mais ou menos, com a outra? É mais ou menos assim? Basicamente, a gente tem uma sobreposição, então, a gente chega a um material, e depois vem uma outra, e a sobreposição é na ordem dos 10 a 15 centímetros, tá? Ah, entendi. E aí, depois, você tem um maquinário específico, que vem e une esses dois panos. É um maquinário que utiliza calor e pressão. Então, basicamente, ele vai usar calor para derreter o material, e a pressão para apertar um material sobre o outro. Ah, entendi. Então, e aí eles juntam. Então, não tem nenhuma cola química, nenhum outro material. É, basicamente, polietileno. Tanto o polietileno dos panos, quando eles derretem, eles juntam e viram um material só. Então, quando a gente fizer, quiser um reservatório, implantar um reservatório numa propriedade rural, o pessoal da Nortene, vocês da Nortene, vamos dizer assim, dão todos os passos que a gente tem que seguir. Sim, a gente está com, a gente se orgulha, inclusive, de dizer isso, que a gente está com nossos clientes desde o começo até o final. Ótimo. Então, a gente anda juntos, tanto no começo, ali no pré-projeto, quando a gente ainda está pensando no que fazer, na estimação de volumes, onde colocar. Então, a gente consegue dar todo esse suporte durante o processo de compra, a própria instalação, depois do material. Entendi. E depois, no pós-venda, acompanhando para ver se está adequado, se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar. Então, a gente sempre está, do começo ao fim, junto com os clientes. Está certo. Bom, eu conversei com o Sérgio Costa. O Sérgio, ele é engenheiro civil e ambiental, e ele é mestre em geotecnia e geossintéticos da Nortene, uma das maiores empresas aqui do Brasil, e que tem um setor aí muito importante, que é, vamos dizer assim, a instalação de lona, vamos dizer, de uma membrana plástica, vamos dizer assim, para você ter aí o seu reservatório de água para funcionar em sistemas de irrigação. Sérgio Costa, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Gostei da conversa, muito boa. Esclareceu muita coisa. Eu te agradeço e coloco o nosso programa à disposição para quando precisar. Ok, Sérgio? Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Antônio. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não chore porque acabou. Sorria por ter acontecido. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto